Queria ter sabedoria do velho A rebeldia de um adolescente A criatividade do artista Simplicidade de um sertanejo Queria ter a graça de um palhaço A emoção de um cantor no pouco A esperança de um sonhador E o sublime encanto de um parto Queria ter a mesma fé do pescador E a doçura de um beija-flor A ousadia de um pecador Queria ter o seu amor A criatividade do artista Simplicidade de um sertanejo Queria ter a graça de um palhaço A emoção de um cantor no pouco A esperança de um sonhador E o sublime encanto de um parto Queria ter a mesma fé do pescador E a doçura de um beija-flor A ousadia de um pecador Queria ter o seu amor Queria ter a mesma fé do pescador